Sua codorna está ficando na mesma situação quanto nasce? Saiba que isso tem solução! Fique comigo até o final do vídeo que eu irei te falar o porquê disso acontecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui é o Felipe do Criatório PBS e hoje eu estou fazendo o registro aqui dessa codorninha que nasceu aqui e veio para o fundo da chocadeira, né? Muitos perguntam ou acham que é até um defeito genético da ave esse tipo de problema aqui. Mas o que acontece? Isso não tem nada a ver com genética. A codorna caiu de madrugada ao nascer no fundo da chocadeira e como a chocadeira não tem aderência nela por se tratar de um material totalmente liso o pintinho não tem sustentação nas suas pernas e acaba ficando com esse tipo de deficiência e não nascendo com essa deficiência, né? Isso é um problema recorrente que acontece em grande parte das pessoas que chocam as aves e colocam e deixam as mesmas em um ambiente liso, né? Então, ou seja, para isso não acontecer, as aves têm que ficar em um ambiente áspero. O que nós recomendamos? Logo que vai nascer os pintinhos, forre o fundo da chocadeira com uma toalha ou com uma tela mosquiteiro para evitar esse tipo de situação, né? Elas nascendo e tendo aderência na perna, automaticamente elas vão corrigir esse problema aqui e vai ter menos percas por conta desse tipo de deficiência. Entendeu, pessoal? Então, desde já aí eu espero ter contribuído aí e mais uma vez afirmar que isso não é um problema de genética e sim um problema que acontece aí por ambientes liso. Tá beleza, pessoal? Curta o vídeo aí, deixe o seu like aí, ative o sininho de notificações e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!